Festa da Giovanna é animada igual ela. Para, não ri. E o Buda, ele atacou novamente. Eu vou te contar todos os detalhes dessas histórias e muito, mas muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juno Gueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo babado recheado de muita informação. Tudo o que rolou na festa da líder Giovanna ontem, os detalhes, os desdobramentos, os desfechos, tudo. Quem disse o que, por que disse, de onde essa história veio, pra onde ela vai, vou te contar agora. Então já deixa seu like, porque ele é super importante, faça da diferença, ajuda demais o canal. E você sabe, eu te espero hoje aqui no canal ao vivo, meio-dia, 3h45 e 7h da noite, das 4h às 6h da tarde. Eu tô ao vivo, assinado na Dia TV, no Pra Variar, te espero. Pois muito que bem, deixa eu te contar o que rolou lá na festa da líder Giovanna, tá? Foi uma festa super animada, que nem ela. Por que que a gente é tão debochado, né? Bom, mas aconteceram algumas coisas importantes também por lá. Bom, vocês sabem que ontem a Sabrina Sato teve no programa, a Bia acabou derrubando ela, o pessoal pediu ela pra ser expulsa. Eu vou te contar todos os detalhes dessa história, porque ontem a gente não conseguiu falar sobre isso. Eu vou te contar em um outro vídeo aqui no canal, que vai sair às 11h da manhã, tá? Então você cola aqui, porque eu vou te contar essa história e depois te espero ao vivo, meio-dia. Então segura aí que eu vou te explicar. Mas qual é o lance? O lance é que essa história repercutiu um pouco na festa e teve gente falando bastante sobre o tratamento diferente de fadas e gnomos. Quem falou isso? Obviamente a Fernanda. E a gente já vai chegar por lá, tá? Bom, foi ela inclusive que viu o Davi e a Isa, que eles estavam conversando por ali, né? Ali na... durante a festa. E aí ela disse assim o seguinte, ela falou pra Pitel, toda festa esse garoto aluga ela, né? Por quê? Porque mais uma vez o Davi tava colado na Isa, falando sobre as mesmas coisas que ele sempre fala. Que ela não pode ser tão razão, que ela tem que ser mais razão, que não pode ser só coração. E aí o Davi falou pra Isa o seguinte, eu percebo que você tem certos descontroles emotivos, você é uma mulher excelente, mas tem que controlar as suas emoções, que são muito desacertadas. Era isso que o Davi tava falando ali pra Isa durante a festa, tá? Não foi só isso, obviamente, que ele falou, ele falou mais um monte de coisa, mas se você catar qualquer vídeo da conversa deles, você vai ver que é a mesma conversa e ninguém aguenta mais. E foi uma conversa bem longa, tá? Pois bem, lá pelas tantas também, o Bim conversou com o Buda, tá? E eles tiveram uma conversa bastante sobre jogo. O Bim, ele entendeu que agora ele precisa se posicionar e ele tem que fazer alguma coisa, senão ele vai sair. E ele quer jogar e tá mostrando a que veio, tá? O Bim disse pro Lucas que eles estão com o jogo na mão e que precisam mandar a Bia pro paredão. E aí o Bim disse assim, ó, a Bia já cometeu muita infração na casa, o que ela fez é muito grave. Ela podia ter machucado uma pessoa que veio falar pra casa inteira. Às vezes acha que ela pode fazer o que ela quiser. E aí ele começou a falar sobre os motivos que ele acha que a Bia ia ser eliminada. Bim com sua visão de centavos, né? Mas é o que tem. Aí ele disse assim, ó, o que ela fez a gente sabe que não foi certo, mano. A gente fala tanto do Davi que o Brasil não tá vendo os bagulho que ele tá fazendo. E aí se for parar pra ver, a gente fala tanto que não tá vendo algumas coisas do Davi. Mas se o Brasil tá vendo o que a Bia fez, o que ela tá fazendo na casa, disputando com a gente que tem o respeito e não fazer isso com as outras pessoas. Ele falou assim, ó, a gente tem que arrumar direitinho pra mandar uma das duas. Ou a Bia ou a Alane. Porque foram as duas que derrubaram a Sabrina e isso não foi certo. Bom, inclusive, foi a Bia que levou a atenção. Por quê? Porque tava pedindo pros ADM postar o vídeo dela na festa lá com o patrocinador e tal. Eita, estalecada. Bom, aí, minha gente, a Pitel tava conversando com a Fernanda, elas também estavam falando a respeito de jogo, né? E aí a Pitel falou pra Fernanda, tá, Fernanda, o que é faca nos dentes pra você? Porque o Tadeu falou sobre isso, né, no discurso. E aí eles têm falado sobre esse termo. E ela vai falar a cada cinco segundos que eu quero estar aqui, pô, eu tô tentando ao máximo não ir pro paredão e ficar aqui. Mesmo com todas as questões que me envolvem, eu tô tentando ao máximo fazer isso acontecer. E a Fernanda é muito complicada. A Fernanda deu aquela resposta de quando a gente não quer conversar. O pessoal vai lá, desabafa, fala tudo. E tu, nossa, complicado, né? Tenso, né? É difícil. Aí a Pitel disse, eu tô tentando de verdade e eu poderia já ter jogado a toalha. A Pitel ainda disse que se ela apertasse o botão, ela ia sair com a mesma vida que ela entrou ali, que ela já sabia, né, lidar há muito tempo, que a vida que ela tem aqui fora, ela tenha muito tempo, que um ano a mais ou um ano a menos não ia fazer diferença, tá? Ela ainda fala sobre o trabalho dela, sobre as coisas que ela foi fazer lá. Então foi uma festa muito reflexiva sobre quem era quem, né? Sobre quem eu sou, a minha vida aqui fora, como vai ser depois, como tá chegando mais nessa reta final do jogo, ele já tem feito mais essas reflexões, sobretudo os gnomos, né? Porque eles entendem que não são os favoritos e que tem uma chance de estarem cancelados. Então essas são reflexões que estão cada vez mais presentes nas conversas entre eles, tá? E aí a Pitel comentou pra Fernanda que o BBB fica levantando as fadas e dando mais atenção pra elas, porque elas supostamente vendem mais. E esse tratamento diferente entre fadas e gnomos tem incomodado os gnomos. Eles têm falado muito a respeito disso também. E a gente sabe que é sim uma verdade. Tem sim uma diferença de tratamento. Você concorda? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber, tá? Bom, aí a Pitel disse assim, ó, se tivesse todo mundo na mesma prateleira, pra mim tava de boa, mas parece que só favorece o outro, também eu teria, né, colocado no outro patamar. Aí a Fernanda, mas tá tudo bem, os caras não são os mais, né, bons do mundo, não. Cada edição é um mistério diferente. E a Pitel, mas talvez eles querem mesmo levantar eles, talvez eles vejam e queiram, poxa, eu vou levantar porque todos no VT fica melhor, vende melhor. Aí a Fernanda ganhar dinheiro fica melhor, fica feliz que vocês vendem mais. E a Pitel, mas aí eu sou o efeito colateral, né? Você é o efeito colateral. Por quê? Porque não gostam tanto elas. Bom, aí a Pitel disse que ela não tem esse talento de ficar vendendo pras câmeras, então, que não faz parte dela, né? Ela disse, olha, eu não acho que eu sou das artes. Quando me perguntaram qual o seu talento, eu não tenho. Eu sou boa em ser assistente social, em ser irmão da Nayara, Alessandra, esposa do Wesley. Eu sou boa nisso de verdade. Eu não achei que era pra vender. Não achei que era pra pegar, caramba, um copo e vender ele. Não achei que era pra fazer isso. Aí você chega aqui e vê alguém que vende isso, você fica, pô, faltou preparo pra mim. Ela vai mais longe porque faz mais dinheiro do que eu. Aí a Fernanda nem tanto, porque nas outras edições isso não tinha. Não tinha uma pérola dessa. Cada edição é uma edição e essa edição é o ano dos merchants. É isso que estão dizendo, porque a gente acha meio um saco, né? Na verdade. Aí a Pita falou, a galera veio preparada. Se for isso, é isso que eu vou falar muito lá fora. Que bom que o Brasil escolheu isso e não foi o que eu vivi. Vocês compraram porque insistiam muito em vender. Não foi isso que eu vivi. Eu vivi incansáveis vezes tentar vender pra uma câmera e a Sabrina Sato chegar e falar, me venda aí. Se eu tentasse, talvez eu fosse boa. Mas ninguém me disse que eu precisava fazer isso. Tá? Bom, aí minha gente, o Calabreso. Ah, Calabreso. Calabreso ataca novamente, né? Ah, então. Porque a Pitel tava dançando lá com a Giovanna, né? Tavam dançando, bonita, já tavam na cachaça já, porque eles tornaram os caneco. Aí, o... Tava dando uma música lá do Justin Bieber e aí a Pitel tava conversando com ele e ela disse, para, Lucas. Para. Mas você acha que ficou por aí? Não. Enquanto a Pitel e a Giovanna tavam dançando, o Lucas virou a cara assim pro sofá e disse, caramba! Tipo, meio que sofrendo por ver elas dançando. E aí, o Lucas ainda via a Pitel dançar. Olha ele olhando a Pitel dançar. Eita, Camila! Volta aqui, Camila! Aí, o Lucas, lá pela santa, ele saiu da festa, foi no banheiro. Aí, ele voltou. Aí, a Lady perguntou, você tá bem? E ele, tô. Fui tomar água. Pitel, acho que tá no quarto. Aí, a Pitel entra na casa e ele, ó lá, ó. A Pitel fugiu. Com essa cara. Tá bom, então. Gente, será que vai desenrolar alguma coisa desses dois até o final do programa? Eu fico pensando, sabe? Será? Bom, daí a Fernanda foi pro quarto, na cama. É. Nada de novo sob sol. E foi conversar com o Bim. E aí, ela disse que acha que o Matheus é o mais forte do grupo fadas. O Bim disse isso, tá? Mas a Fernanda não concorda. E ela disse que ele é o mais fraco. E ela não acha. Eu acho ele o mais apagado do grupo, o mais bobo, o mais sem voz. Ele é o que menos aparece, o que menos pauta, o que menos age, o que menos fala. Aí, o Bim, tá? Mas ele vende a imagem dele de que é bonzinho, né? De que é queridinho e tal, não sei o quê. E aí, a Fernanda não concorda, né? Com isso do Bim. Ela, mas bonzinho não chega em lugar nenhum, não. Não chega. Até hoje, não chegou. Aí, o Bim disse, se eu ver que eu vou pro paredão, eu vou falar, mano, coloco a Bia, porque eu não tenho medo. E ele encasquetou com a Bia esse Bim, né? Vai se ferrar. Aí, a Fernanda falou assim, ó, você acha que se a lei de bater no paredão ela sai ou ela fica? E o Bim, ai, eu não sei. Aí, a Fernanda, não, fala a verdade, pensa aí, sim ou não, sai ou não. E ele, ai, eu não sei. E a Fernanda, você tem 70 dias e tá vendo tudo que aconteceu e não sabe, o que você tá fazendo aqui, meu amigo? E ele, ó, você tá falando, você tá falando o que ela fez? E ela, sim, por toda a história dela aqui, ela sai ou ela fica. E o Bim, ai, eu preciso analisar tudo. Ah, Bim, para. E a Fernanda, então você tá preparado, então você não tá preparado pra essa conversa, porque eu acho que ela sai. A Fernanda disse pro Bim, tá? Aí, o Bim falou pra Fernanda que acha que as fadas se utilizam da fé pra se promover, o Bim falou. Só que antes disso, eles falaram bastante também sobre a produção, ficar enaltecendo fadas, que o fadas é melhor tratado, que aparecem mais, que já é como favorito. Falaram sobre, né, não serem eles mesmos no programa. Fizeram aí um recap sobre toda a trajetória deles ali dentro e como eles estão agindo, quem é mais forte, quem é mais fraco. Discorreram a respeito dessas coisas, tá? O Bim tá muito focado em colocar a própria Bia no paredão e ele tem falado bastante a respeito disso, mas a Fernanda discorda em algumas coisas, tá? Daí o Bim, sobre eles usarem a fé pra se promover, ele disse o seguinte ali nessa conversa com a Fernanda, tá? Ele falou assim, eu aprendi uma coisa, tem pessoas que têm fé de verdade eu não me acho superior e não acho que Deus faz exclusão de pessoas. Só que na hora que eu vi, eu falei, mano, eles estão se utilizando da fé pra conseguir aqui dentro e promover as pessoas. Isso ainda vai ser mostrado. Isso não soa naturalidade. A gente sabe que o Brasil é religioso e utilizar da fé das pessoas pra adquirir poder já foi feito isso, mas o Brasil soube escolher quem tem essência e quem tem essência de povo, ele disse, tá? O Bim ainda falou que ele vai começar a falar mesmo, tá? Ele disse assim, ó, eu vou começar a pontuar e falei, mano, eu tô vendo eles venderem umas coisas que eu já vi. O Davi, às vezes, apronta e faz um louvor. Vem a Bim e faz uma cena. Então, assim, eu canto porque amo cantar louvor e gosto de ficar ouvindo porque isso me move, me conforta e me traz paz. Eu acho que, às vezes, o Davi canta de coração porque é o jeito dele, mas acho que ele faz quando tem algo de errado, ele faz um VT em cima disso. E a Fernanda fala, é, realmente, ele não é bobo. E o Bim, acho que eles estão utilizando isso no ao vivo. E eu falei, mano, mas todo ao vivo estão fazendo isso, até utilizando pra debochar das pessoas, indireta com fé. E a Fernanda pra reforçar que são escolhidos por Deus, tá? Aí, a Fernanda fala do programa deixar a Bia aparecer mais, que no ao vivo ela ficou contando toda a história triste dela e que isso deu uns quatro minutos de VT, que com eles o Tadeu mal conversa, mas que com ela eles dão todo o tempo pra ela falar. Então, ela reclamou sobre isso também, tá? E aí, a Fernanda, nessa conversa com o Bim ali no quarto, ela ainda diz, eu sou a pessoa que mais quer que a Alana e a Bia saia. Muitos de vocês querem que o Davi saia. O Davi não me incomoda, mas o Davi incomoda você, a Leide, aí o Bim, não, mas o Davi não me incomoda. E a Fernanda, o Davi não me incomoda em nada, eu acho chato no Davi a voz dele cantando, mas, de resto, eu gosto dele. E aí, o Bim ainda fala, hoje, se a Beatriz vai pro paredão, a gente vai ter uma opinião concreta do público. E a Fernanda, você ainda não tem uma opinião formada dela pelo público? E o Bim, não tenho. E a Fernanda, depois de tudo isso, depois do kawaii, depois de um monte de festa, de um monte de deixa, depois do Tadeu puxando uma sardinha pra caramba pra ela, nossa, Tadeu fala duas letras com a gente e com ela conversa horas e ainda deixa ela contar a história do histórico de câncer da família dela, a para? Gente, papado. Bom, te falei que o pessoal entornou os caneco, né? E aí, a Giovana disse que a Pitel chegou no banheiro e já vomitou lá por tudo. Aí, a Giovana contou que a Fernanda tava lá com ela, né? E aí, a Pitel tava lá passando mal. E aí, a Pitel, nossa, que vergonha, meu nome apareceu na TVzinha, tipo, Pitel, atenção, ou, tipo, tomar água, sabe? Quando entornaram muitos caneco. Aí, a Fernanda, vergonha nada. A Isabelle, aquele dia, também veio aqui e vomitou. Aquilo que é vergonha. Aí, a Fernanda tava reclamando da Sabrina Sato ter passado na casa. Sabrina FDP. Sabrina veio aqui e ferrou com todo mundo. Tudo culpa da Sabrina. Bota a culpa nela. Tem que ter alguém pra culpar. Bom, aí, lá pela santa, tava o Davi e a Isa no banheiro também. E aí, o Lucas chegou ali pra lavar a sandália dele. E o Davi disse, eu não preciso da opinião de ninguém aqui, Isabelle. Essa é a opinião dele sobre mim e eu não posso fazer nada. Bom, festa acabou. O pessoal foi se recolher e a Leide começou a passar mal. E como nesse mundo ele não gira, ele capota, quem é que foi no confessionário pedir ajuda pra ela? Davi. É, dona Leide. O Davi foi chamar a produção do confessionário, né, porque ela tava passando mal lá no Fadas, mas ninguém abriu, tá? Aí, a Leide meio que passou mal, o pessoal deu uma ajudada, ela disse que já tava melhor porque o Davi deu um pedaço de goiabada pra ela comer. Aí, a Leide foi pro banheiro se lavar lá porque tinha passado mal. Quem que ajudou ela? Quem? A Bia e o Davi. Hum? Cadê os amigos dela? Ah, tá. Aí, a Leide tava lavando a boca pra tirar o gosto da cachaça ali, tava com a Bia e o Davi e a Leide, eu tô bem, eu tô bem, podem ir dormir. É, meus amigos, o mundo não gira, ele capota, né? Hoje, ainda tem prova do líder, hein? Pois é, o Davi também disse que não bebeu, que vai parar de beber, que tá com foco na prova, Bim também tá com sangue no olho, vamos ver como essa história vai render. Eu vou tá de olho, vou te contar tudo isso e muito mais sempre em ordem cronológica, tintim por tintim, aqui no Já Contei. Então, se inscreva e ative as notificações pra não perder nenhum lance. Eu te espero daqui a pouquinho, às 11 da manhã, pra contar todo o babado da Bia e ao meio-dia, ao vivo. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau.